Música 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 Quando a luz apaga, o pau do meu pai, me perdoe a vida, Puxou esse produto, eu amo, eu amo, eu amo. Será ela vem, um aguentar, pra me temperar, o prato que me espera, Como, como, como? Ela é minha superstar, 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 mulher de milho, pai, mulher de milho, pai, Eu sempre ele é brilhar, é brilhar, é brilhar, o palco do meu pai, o palco do meu pai, Eu sempre ele é brilhar, é brilhar, é brilhar, é brilhar, o palco do meu pai, o palco do meu pai, o palco do meu pai, Ela diz a irmã que é amor Oh, 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 oh Ela é minha fonte e superstar, superstar Mulher de vinho o pai, mulher de vinho o pai Eu sempre é teacher vernear, vernear, vernear Comoバtou e é o pai, củaAirball Ela é minha fonte e superstar, superstar Mulher de vinho o pai, mulher de vinho o pai Eu sempre irei, bebiar, bebiar, bebiar O palco do meu palco, o palco do tríma, mulher! Eu sempre irei, bebiar, 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 bebiar O palco do meu palco, o palco do meu palco Eu sempre irei, bebiar, bebiar, bebiar O palco do meu palco, o palco do meu palco do tríma, mulher! Eu sempre irei, bebiar, 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 bebiar Amém.